Se você tiver o contato desses fornecedores de moda evangélica, você pode triplicar as suas vendas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Revenda Lucrativa. Eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadorias há mais de 5 anos e nesse vídeo aqui eu vim passar alguns contatos de fornecedores de moda evangélica para você que está procurando para revender. Então fique até o final do vídeo porque eu tenho uma dica extra muito importante que vai fazer total diferença nas suas vendas e vai fazer com que você aumente muito mais o seu lucro. Já peço que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para ficar por dentro de todas as novidades lembrando que eu posto conteúdo semanal para vocês e bora para o vídeo. Bom pessoal, como eu disse para vocês, eu vou estar passando aqui alguns contatos de fornecedores de moda evangélica. Esses contatos aqui, eles são do Instagram, então eu vou estar deixando um print aqui com o perfil de cada fornecedor certinho aqui no vídeo para ficar mais fácil de vocês encontrarem o user lá e pesquisar. E caso vocês tiverem interesse de estar adquirindo alguma mercadoria, é só entrar em contato pelo direct ou por algum link que provavelmente eles vão deixar na biografia do Instagram que vai direcionar direto para o WhatsApp deles. Então, o primeiro fornecedor de moda evangélica que eu tenho para indicar para vocês é o modo evangélica atacado. Pessoal, o modo evangélica atacado tem bastante variedade de mercadoria, também tem todos os modelos de roupa de moda evangélica, tem até para mulheres mais jovens, tanto para mulheres mais velhas, todos os tamanhos, para todos os gostos. Então, é um fornecedor que eu surpreendi para vocês. O segundo fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é a luz má atacado. A luz má atacado, pessoal, também tem bastante opção de moda evangélica, tem vestido, tem saia, tem blusa, tem tudo que vocês estiverem procurando, bastante variedade, é uma fornecedora prestativa e eu surpreendi para vocês. Terceiro e último fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é a Cintia Modas. Pessoal, a Cintia Modas também vende no atacado as mercadorias de roupas de moda evangélica e também tem bastante variedade, é bem atenciosa, vai responder vocês tranquilamente, vai entregar a mercadoria no prazo e também tudo de muita boa qualidade. Pessoal, esses fornecedores aqui que eu passei para vocês de moda evangélica, eles são bons sim, porém eles não são os melhores que vocês vão encontrar com os melhores preços. Você já imaginou você ter a melhor lista de fornecedores do Brasil e fazendo assim você triplicar as suas vendas e aumentar muito mais o seu lucro? Isso é possível, existe uma lista de fornecedores, a melhor do Brasil, é a lista mais completa com mais de 900 fornecedores de diversos segmentos, tem fornecedores de roupas, calçados, eletrônicos, bolsas, perfume, tem de tudo que vocês estiverem procurando com os melhores preços, mercadorias de qualidade, fornecedores que são prestativas, entregam tudo no prazo e o melhor ainda é que você vai ter vários bônus, porque não é somente uma lista de fornecedores, não adianta você ter a mercadoria e você não saber como revender, não adianta você querer entrar no mercado e não ter o contato dos melhores fornecedores, porque você vai estar só perdendo dinheiro e nessa lista de fornecedores você vai aprender como precificar a sua mercadoria, você vai ter acesso a todos esses fornecedores, você também vai ter um bônus te ensinando como vender a sua mercadoria pelo Instagram e vai ter todo o suporte para você tirar dúvidas, a lista é sempre atualizada, então é uma lista que vai fazer com que você lucre muito mais. Se vocês tiverem interesse de estar conhecendo sem compromisso algum, a lista de fornecedores eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para vocês estarem dando uma olhada, dê uma olhada porque eu tenho certeza que vai fazer total diferenciando no seu negócio você ter o contato desses fornecedores e vai fazer com que você aumente muito mais as suas vendas. E foi esse o vídeo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para tiverem mais pessoas e ajudar a divulgar o canal, fiquem todos com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho